Música Meu povo, você agora acompanha a imagem de câmera de segurança de uma distribuidora que sofreu um assalto lá no município de Parintins, no bairro Jardim Versalhes. Você pode perceber aí que o camarada, daqui a pouquinho você está vendo aí, primeiramente o camarada parado na motocicleta, os funcionários estão lá dentro e a ação é muito rápida, é muito rápida. Você percebeu com as imagens de fora, agora nós vamos mostrar as imagens de dentro, de como aconteceu essa situação. O camarada que você viu sentado na garupa, ele estava armado com uma faca, ele aponta essa arma, está aí o momento exato que ele ameaça os funcionários lá dentro, rapidamente são questões de minutos, em poucos minutos ele comete esse assalto. A faca, olha o tamanho da faca, meu povo, isso daí não é uma gilete, isso daí não é uma faca de cozinha, essa daí é praticamente uma peixeira, meu amigo. Ele pega, aponta para os funcionários, observe só o momento que ele vai entrar, olha só. Ele já aponta, ameaça uma funcionária, a outra agoninhada, sem saber o que fazer, vem direto para o caixa, mandado dele, tá certo? Ela estava pegando uma bebida no momento que estava de costa e ele já ameaçou e mandou ela ir ao caixa para levar toda a renda do dia. Toda a renda do dia, meu povo. Logo após a ação, a funcionária sai na rua tentando chamar a polícia. Minha gente, que coisa cruel. Hoje não basta você ter câmera de segurança. Para você empresário, olha o recado que eu vou dar para você. Não basta você ter câmera de segurança, tá certo? É muito melhor você investir em alguém, em uma segurança armada, para o seu negócio, do que ter só câmera de segurança, porque isso não inibe mais assaltos hoje em dia. Não inibe. A semvergonhice desses criminosos é muito grande. Ainda mais sabendo que quando eles forem presos, vão ser liberados. Né? Olha só o que ele faz com a funcionária. O Marcão parou aí, travou a imagem para você perceber, olha o que ele faz. Ele levanta a faca e quase golpeia a funcionária. Imagina se ele mete a faca na cabeça da pessoa, gente. Pelo amor de Deus, que situação. Né? A gente percebe, hoje em dia, que esse tipo de pessoa não tem amor à vida de ninguém, não tem amor nem à própria vida. Porque quando ele entra nesse negócio, ele não tem nada a perder. Se tivesse um vigilante armado ali e tivesse metido a bala, acabou a situação. Não tem nada a perder. Só quem tem a perder, só quem tem a perder hoje, é você empresário, é você pai de família, é você estudante. Meu diretor tá chamando a atenção que a mulher que tá lá atrás, ó, pedindo ajuda, mas não pode fazer nada porque o comparsa dele está lá na frente, na motocicleta. Né? Porque se assalta só em um, a população tira a faca desse caboclo que ele tá morto. Por isso tem o outro comparsa dele esperando lá na motocicleta. Meu diretor, eu tenho dúvida se isso não aconteceu em Itacoatiara. Tem certeza que é de Parintins esse caso? Eu acho que é de Itacoatiara. Né? É Parintins mesmo? Tá certo então. Então, é em Parintins. Minha gente, mais um assalto registrado lá na Ilha Tupinabarana. Eu chamei a atenção aqui porque diariamente nós estamos trazendo ocorrências lá da Ilha Tupinabarana. Né? A gente percebe que a mulher aqui, ó, tenta chamar o pedestre aqui pra ajudar, mas olha o comparsa aqui, ó, de tela. Imagina o que não poderia acontecer com esse pedestre que estava aqui, né, que rapidamente foi chamado. Poderia até sofrer um atentado também. Minha gente, infelizmente o perigo está em todo canto. A violência, a criminalidade está presente em todas as cidades aqui do Amazonas. Eu já ressaltei aqui, né, falei sobre a quantidade de assaltos que vem acontecendo em Parintins, a quantidade de presos envolvidos com o tráfico de drogas. Não é pouca, não é pouca, né? E infelizmente, até o momento, nada está sendo feito. A gente ressalva aqui pra Secretaria de Segurança Pública que há uma necessidade de, no interior do estado do Amazonas, haver esse trabalho também, uma ação intensificada por parte da polícia, porque é inacreditável a quantidade de assaltos, né? A gente tem até que fazer uma reportagem, meu diretor, vou até aqui sugerir, pra ver a quantidade de assaltos que vem acontecendo no interior do estado, o número de assaltos que vem acontecendo no interior do estado. Porque é inacreditável. É em Presidente Figueiredo, é em Humaitá, é em Novo Aripuanã, né, é em Itacoatiara, é em Manacapuru, é em Parintins, é em Barreirinha. Em Barreirinha, inclusive, duas ocorrências em menos de 24 horas nós mostramos aqui no Namira. Então, pelo amor de Deus, gente, o crime está se espalhando pelo interior do estado. Está indo para o interior do estado. A concorrência está grande em Manaus, mas acho que os camaradas estão dizendo assim, não, está super lotado lá em Manaus, vamos embora para o interior do estado que lá está melhor. Pelo amor de Deus. Quero agradecer a sua audiência, você que me assiste pelo canal 10.1 e também pelo Facebook. Daqui a pouco eu mando um abraço pro povo, tá certo? Daqui a pouquinho. E olha só, lá na terra da Ciranda, em Manacapuru, um homem foi preso suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas, lá no bairro da Correnteza. E detalhe, ele já tem passagem pela polícia. É inacreditável. O camarada já tem passagem pela polícia. É preso novamente. Eu fico pensando a cara do policial que prendeu esse caboclo. Já prendeu, acabou. O camarada foi solto. Imagine se o policial foi o mesmo que prendeu da primeira vez. Que situação. Marcelo Bezerra, na tela do Namira. Exatamente, em uma rápida ação e também através de uma denúncia anônima para o 190 e também para o grupo do Getan, Grupo Tático em Ações em Motocicletas, prendeu em flagrante o Elcivan Pinheiro, exatamente, de 20 anos, acusado por tráfico de drogas. Ele foi preso em via pública no bairro da Correnteza, aqui na Princesinha dos Solimões. Mas quem tem mais detalhes é o tenente de ser o supervisor da área. Tenente, como foi que a polícia chegou até o local e conseguiu deter esse elemento? O positivo foi através de uma denúncia do 190, que foi empregado o grupamento tático do Getan, que quando chegou ao local, no bairro da Correnteza, precisamente na rua Pesqueiro, encontrou o cidadão em estúdio suspeito. Tentou ser evadido do local, mas foi detido pelos policiais. E através da abordagem e da busca pessoal, foi encontrado na sua cintura uma bolsa tipo pochete, com 107 trouxinhas de, possivelmente, maconha tipo skunk. E mais de R$ 8,00 em espécie. Foi dado voz de prisão e conduzido ao DIP para os procedimentos cabíveis. Ele ainda tentou disfarçar no momento, entrou em um estabelecimento para comprar alguma coisa, mas não colou, não. Positivo. Quando o grupamento chegou, ele tentou entrar em um quiosque, que é tipo o barzinho, para que estivesse comprando alguma coisa, mas, como o grupamento já vinha atento, viu de longe que ele tentou se esquivar do fragante. É comum aquela área ter o consumo de entorpecente. Muitas pessoas ali, os elementos venderem esse tipo de droga ali naquele local. Possivelmente. É porque lá o bairro, ele é um bairro de difícil acesso, os logadores são muito estreitos. Então, o grupamento do Getan tem uma eficiência, uma eficácia no patrulhamento. Obrigado, tenente. O Elcivan Pinheiro já tem passagem pela polícia por roubo e foi trazido aqui para a delegacia do município, onde foi autuado por tráfico de drogas e vai passar o Natal, o Ano Novo, com certeza, atrás das grades. Eu volto com você aí no estúdio. Vem cá, baixinho. Vem cá, vem cá, rapidinho. Tu achou que teve muita droga aí apreendida? Foi muita droga em Maracapuru? Não. Não foi muita, não? Pois é, lá em Tefé, 150 quilos foram apreendidos em posse de um camarada. Não, não é 15, não é 10, não é 50. É quanto? 150. 150 quilos de drogas que não coube na mesa, meu amigo. Traz o Marcelo Macedo aí na tela do Namira. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos que nos assistem. Aqui no município de Tefé, uma equipe do departamento de investigação sobre o narcótico da Polícia Civil prendeu três homens que estavam em posse de aproximadamente 150 quilos de maconha do tipo skunk. Segundo informações da polícia, os investigadores já estavam no município há uma semana em busca desses infratores e da droga. Os entorpecentes e o suspeito foram encontrados em uma embarcação depois de uma denúncia anônima. Outras informações sobre o caso devem ser repassadas durante coletiva de imprensa. Luiz, vamos acompanhar o caso. Eu volto com você ao estúdio. Muito obrigado aí o nosso querido Marcelo Macedo, diretamente de Tefé, meu amigo. Traz a imagem para mim da mesa. Ei, Marcão. Traz a imagem... Olha... Meu Deus do céu. Olha a quantidade de droga maconha do tipo skunk. Não, mas você não deve estar percebendo. Olha só aqui do lado que ainda tem para colocar na mesa, meu povo. Olha o que tem aqui do lado que não deu para colocar na mesa. Gente, isso daqui não foi em Manaus, não. Isso não é em São Paulo, não. Isso não é no Rio de Janeiro, não. Isso é em Tefé, interior do estado do Amazonas. Minha gente... Olha a quantidade... Eu estou impressionado, gente. Isso daqui era uma ceia de Natal para os traficantes adoidados. Isso daqui é para o camarada fumar, usar maconha do tipo skunk no Natal e acordar só no primeiro dia de janeiro de 2020. Isso daqui, meu amigo... Eu não sei nem se em primeiro de janeiro de 2020 o camarada acordava, meu diretor. Eu acho que dá para o camarada fumar um baseado desse aqui e acordar só em abril. Olha, meu diretor está até tossindo. Já ficou até intoxicado com a imagem. Meu amigo... Vou te contar. O Marcelo Macedo vai acompanhar essa coletiva da apresentação desses camaradas e vai trazer mais informações no programa agora e às 6h20 no Jornal em Tempo. Gesiel! Não sei se tu consegue colocar a nossa trilha sonora de maconha, né? Eu imagino que esses três camaradas já estavam no clima. Isso, Gesiel! Eu já estava no clima do Natal, só ouvindo o Bob Marley, né? Já enrolando baseado aqui, ó. Só aqui, ó. Só aqui, ó. Só na manha. Já estava no clima do Natal com mamãe, titia, papai e todo mundo. O que eles não contavam, meu povo, é que o Denar, que na pessoa do Dr. Palma Viniê, já estava investigando esse trio. O que eles não contavam é que a polícia civil já tinha colocado uma galera atrás deles. E aí, deu ruim. Os caboclos foram presos. Mas sabe o que ele devia fazer? Devia pegar um tablet desse aqui, ó. Fazer o baseado, fazer o cara fumar até ele demanhar. Pra ele saber o que é bom pra tosse. Coloca aqui na tela, mototaxista foi executado a tiros em frente a uma escola no bairro do Coroado. De acordo com testemunhas, o homem estava sentado em um muro, chupando uma manga, né? Estava sentado aqui no muro, ó. Aqui, baixinho. Chupando uma manga quando foi abordado pelos camaradas que meteram a bala nele. E aí, meu amigo, deitou, não levantou nunca mais. Traz aqui pra mim na tela, Dona Mira. Segundo as testemunhas, Paulo Alex Venezes estava sentado em uma calçada ao lado de uma escola estadual que estaria desativada há anos. Esses moradores do Coroado 3 disseram que após escutarem pelo menos seis disparos, eles saíram de casa pra ver o que estava acontecendo. Foi aí que eles viram dois homens bem parecidos, que poderiam até ser gêmeos, fugindo do local. E Paulo já estava morto na calçada. Os tiros atingiram a cabeça e tórax da vítima. A cunhada de Paulo, que não quis ser identificada, informou a polícia que ele teria saído de casa pra comprar algumas coisas no materiais de construções, porque ele estava construindo a casa com a esposa. E a polícia não descarta a hipótese de ser uma possível dívida a traficantes, porque além de ser usuário de entorpecentes, aquele local onde ele estava era um ponto de encontro de usuários de drogas. Volto com você. Muito obrigado, Samara Marcel. De acordo com a informação, esse camarada estava aqui, ó. Chupando uma manga. E aí, Gisele, o que eles fizeram? Na hora que ele estava chupando uma manga, o camarada estava pegando... Aaaaaaah! O camarada caiu do muro e não levantou mais. Esse aí é o destino pra você que entra nessa vida. Deixa eu dizer uma coisa pra você. A família não quis esconder nada. O que a família diz? Diz o seguinte pra polícia. Não, ele já era usuário de drogas, né? Era usuário de drogas mesmo. E, possivelmente, ele estava devendo pra uma boca de fumo, pra um traficante. E isso pode ter ocasionado a morte do meu filho, do meu sobrinho, do meu primo. E isso a família dizendo. Meu amigo... Tudo que acontece, tudo que você planta... E nesse caso, planta mesmo, que é maconha, né? No caso que você planta, você vai colher. Você vai colher. Olha só, vem pra cá comigo que o meu diretor tá me chamando, que tem informação ao vivo chegando agora. Olha como é a mente de um traficante. É, os camaradas estão cada vez mais criativos. Época de Natal. E olha como eles estavam fazendo pra enviar droga. Uma encomenda de Natal foi apreendida no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. E isso... São panetones recheados. É, com cerca de 100 gramas de cocaína. Os traficantes estão se reinventando. Esse material foi encontrado na tarde de ontem pelo cão farejador Odin, que nós já mostramos, cansamos de mostrar aqui no programa. Lá no centro de triagem de encomendas do bairro do Alvorada. O pacote tava pronto pra ser enviado lá pro nordeste, terra do forró. A receita encontrou ainda mais dois pacotes com entorpecentes. Um vindo de Belém. E o outro que seria enviado para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. As drogas foram encaminhadas ao departamento de investigação sobre narcóticos. O grupo lá, o departamento do DENARC. Agora, que situação, minha gente. Obrigado, meu diretor, pela notícia ao vivo, tá certo? Gesiel, palmas pro meu diretor, palmas pra nossa produção, que tá excelente. Tá certo? Nosso querido Ryan Costa, mais conhecido como meio quilo. Palmas, Gesiel. Por favor. Isso. Agora vem pra cá comigo. Deixa aqui na tela. Vem pra cá comigo. Os traficantes, né, como todo lojista, como todo comerciante, como todo empresário que na sua loja se prepara para essas festas de fim de ano. O traficante também tá se reinventando. Para aí, para aí, Marcão. Os camaradas estão fazendo panetone. Panetone de cocaína. Daqui a pouco eu volto com esse assunto. Eu vou já comentar. Eu vou só para o intervalo, para dar o tempo de beber água. Tá certo? Daqui a pouco eu volto. Não sai daí. Até 11 horas você tem compromisso comigo. Tchau, Jalvão.